Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. De acordo com o site de informações Metrópolis, a treta entre Zezé de Camargo e Rodrigo Faro continua. Após Zezé dizer que Faro vende até a mãe por audiência, o comunicador rebateu. Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza. Zezé usou seu Instagram e voltou a falar sobre o assunto. Segundo o sertanejo, ele usou uma frase que muitas pessoas usam, fulano de tal vende até a mãe por certas coisas. Disse ainda que respeita o Rodrigo como apresentador, e que é um cara muito talentoso, e que não falou de sua mãe. Estou falando de você, assumo aqui. Não estou aqui para ficar polemizando com você. Disse o sertanejo, e que achou injusto o Rodrigo tentar jogar para a imprensa como se ele estivesse falando da sua mãe. Em seguida, Zezé de Camargo expõe uma situação do passado. Você sabe o recado que quis te mandar. Se você insistir no assunto, vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos, uma montagem sua, de um programa, e de outro, para mostrar por que estou falando isso. Finalizou Zezé, desejando saúde para Rodrigo, principalmente para sua mãe.